A entrada na guitarra Tira as mãos da minha guitarra Eu peguei primeiro, Freakon Dash E está pedindo uma competição legal e alinhar seus rindoces É isso aí Tome de empolgamento Uma demonstração Volta! Solta a famosa Solta a famosa Jovem Solta a famosa A esposa É a esposa A esposa A esposa Seja! Isso aí A esposa É a esposa A esposa A esposa A grande e poderosa Trixie sempre acaba ganhando. Doze mil dólares? Você vai me pagar por isso, Rainbow Dash? Não, bobinha. Se quiser a guitarra, você vai ter que pagar por ela.